TV Informativo, aqui o Vale se vê. Manchete de capa do Informativo de hoje traz notícia, que já foi notícia, em várias outras oportunidades. E provavelmente ainda vai voltar a ser. É a nova decisão do Tribunal de Justiça, considerando inconstitucional a nova lei do município de Lajeado em relação à criação dos famosos cargos em comissão. Irregularidade que já havia sido apontada em julgamento anterior a respeito de lei anterior. O argumento do Tribunal é o mesmo da outra vez, ou seja, de que os cargos efetivamente não são de direção, chefia e assessoramento. É bom que se diga que estes cargos, com nomes mais ou menos parecidos, não foram invenção da atual administração, muito menos do município de Lajeado. Eles existem aos milhares, se não aos milhões por este Brasil afora. Foi a lei que mudou? Não. A lei que os tribunais interpretam é sempre a mesma, qual seja a Constituição Federal, que, como se sabe, é, ainda por muitos, festejada a Constituição Cidadã de 1988. O que parece estar aumentando é a fiscalização disso, principalmente por parte do Ministério Público. Na prática, o que os tribunais estão agora interpretando é se a função que a lei define é realmente de chefia, direção ou assessoramento. E isso que, ao que parece, nem é feita à prova de campo, para saber se o que o CC faz é realmente o que está escrito ou descrito na lei cujo cargo criou. E, se assim fosse, o resultado poderia ser ainda mais expressivo, se não em todas, mas na maioria das prefeituras por aí. E eu arrisco dizer que o mesmo resultado seria obtido no Estado e na União, em vários dos seus escalões e, obviamente, em todas as estatais. Para quem lembra, a Câmara Federal tinha, há poucos anos, CCs de coordenador de vagas de estacionamento nas garagens dos seus prédios. Espero que isso tome corpo e que, efetivamente, seja o início de uma maior e melhor regulamentação da coisa. Não dá para extinguir os CCs, porque, se não pela atual organização política e administrativa do país, teríamos que fazer concurso para ministro, secretário de Estado e do município. Ou os chefes de executivo somente poderiam nomear para esses cargos os funcionários ditos de carreira. Se isso pode parecer a solução num primeiro momento, eu acho que poderia representar também um perigoso processo de politização ou partidarização escancarada de todo o funcionalismo. Hoje, isso ocorre, sim, mas em escala menor, talvez por isso menos prejudicial. Por outro lado, em pequenas prefeituras, os prefeitos lançam mão dessas estratégias de criar e manter CCs por dois principais motivos. O de não ficar refém de opositores e para ter moeda de compra ou troca de apoios, tanto para as eleições como para garantir a chamada governabilidade. Eu acho que a discussão é, ou ao menos deveria ser, bem maior, abrangendo, quem sabe, aquilo que eu gosto de chamar de relativização da estabilidade no emprego. Melhores e mais justos planos de carreira. Enfim, uma também relativa implantação daquilo que os chamam de meritocracia. Respeitando, sim, os direitos dos servidores públicos, mas respeitando também o dinheiro público e, principalmente, o próprio público, que, ao fim e ao cabo, é o verdadeiro patrão desses servidores. Afinal de contas, não existe nada pior para o cidadão do que ser mal atendido numa repartição pública. Ser atendido com desrespeito, com indiferença, às vezes até com desprezo. Tanto que não faltam nem anedotas neste sentido. Quem sabe, com menos CCs e com servidores mais valorizados e melhor selecionados no concurso e também depois dele, premiando-se os bons e eliminando-se os maus, com critérios não políticos, poderemos ter um serviço público melhor com um custo menor. Se pareço estar ofendendo algum funcionário público, saibam que nem de longe foi esta a minha intenção. Antes, pelo contrário, estou é exaltando os bons, os que respeitam o público e o dinheiro público. Até a próxima!